Não mexa nesse vaso, que esse vaso é meu O vaso tá rachado, mas quem manda nele é Deus Não mexa nesse vaso, que esse vaso é meu O vaso tá rachado, mas quem manda nele é Deus Se me bulir, eu vou chamar meu pai, se me bulir Se me bulir, se me bulir Se me bulir, na frente daquela porta, há um anjo fiscalizador Antes de você entrar, ele já te fiscalizou Ele me deu, ele me deu, ele me deu, ele me deu a mais de mil Ele me deu, ele me deu, ele me deu a mais de mil O meu guerreiro não pode, não pode morrer, esse guerreiro não pode desaparecer Esse guerreiro não pode, não pode parar, o nome dele é, essa é a pachamar O meu guerreiro não pode, não pode morrer, o meu guerreiro não pode desaparecer O meu guerreiro não pode, não pode parar, o nome dele é, essa é a pachamar Ele não pode morrer, ele não pode morrer Ele não pode morrer, ele não pode morrer Quem está comandando esse manto? É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando? 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 Não consegue correr, não consegue correr, não consegue correr, Pega e te consaque para usar você, vou te lixar da da Bahia, tem a ter vida. Entrega logo esse recado que ele não é seu, entrega logo esse recado que ele não é seu, Entrega logo esse recado que ele não é seu, entrega logo esse recado que ele não é seu, Se liga na tela e basta! Eu quero te usar pra desfazer a bruxaria, eu vou te usar aqui no meio da agonia, Eu vou te usar pra desfazer a bruxaria, eu vou te usar no meio dessa agonia, Papai logo esse recado que ele não é seu, entrega logo esse recado que ele não é seu, entrega logo esse recado que ele não é seu, entrega logo esse recado que ele não é seu. Pega esse comando aí 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 Pega essa 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 Pega essa